Quando acolhemos o Senhor ressuscitado em nossa vida, somos transformados por seu Espírito, que nos faz compreender a verdade do Reino. Purifica-nos de tudo o que é do mundo e que pode estar presente em nós. Hoje, é preciso nos aprofundarmos no conhecimento da fé e no acolhimento das interrogações do homem moderno. Realçamos os valores legítimos da vida e os do Reino. Eis nossa missão. Com muita alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Correio Pascal. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo, o Senhor, ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, me honra a vida eternamente. O Senhor, ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Correio Pascal. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É bem fraco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, neste sexto domingo da Páscoa. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança o perdão, a misericórdia do Pai do Céu. Senhor, que viesse salvar, os corações arrependidos. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que viesse salvar, os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Jesus, Senhor, quem te cedeis por nós. Senhor, quem te cedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Viedade, 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 Viedade de nós. Viedade, Viedade, Viedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendicemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória aos anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Glória, glória aos anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Glória aos anjos do céu, cantam todo o seu amor. Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus gera-se o louvor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai, o Esplendor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus gera-se o louvor Oremos Deus Todo-Poderoso Dá-nos celebrar com fervor Estes dias de júbilo Em honra do Cristo ressuscitado Para que nossa vida corresponda sempre Aos mistérios que recordamos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Liturgia da Palavra Deus nos fala O ressuscitado se faz presente na comunidade Que se reúne e escuta a sua palavra E nos faz criaturas novas Ouçamos atentamente Leitura do Atos dos Apóstolos Naqueles dias Filipe desceu a uma cidade da Samaria E anunciou-lhes o Cristo As multidões seguiam com atenção As coisas que Filipe dizia E todos unânimes o escutavam Pois viam os milagres que ele fazia De muitos processos Saia os espíritos mal Dando grandes gritos Numerosos paralíticos e aleijados Também foram curados Os apóstolos que estavam em Jóreosalém Souberam que a Samaria Acolhera a Palavra de Deus E eles enviaram lá Pedro e João Chegando ali Oraram pelos habitantes da Samaria Para que recebessem o Espírito Santo Porque o Espírito Ainda não viera sobre nenhum deles Apenas tinham recebido o batismo Em nome do Senhor Jesus Pedro e João E eles receberam o Espírito Santo Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Canta salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Canta salmos a seu nome glorioso Canta salmos a seu nome glorioso Toda terra Toda terra vos adore com respeito E proclame o louvor de vosso nome Vim de ver com respeito Vim de ver todas as obras Vim de ver todas as obras Seus prodígios estupendos Entre os homens Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Canta salmos a seu nome glorioso Canta salmos a seu nome glorioso O mar Ele mudou O mar Ele mudou em terra fria E passaram pelo rio a pé e chuto Resultemos de alegria no Senhor Ele domina para sempre com poder A tua mãe, o Senhor Deus, ó terra inteira Tantas salmos a seu nome, glória e osso Todos nós, cada vez temer e vim te escutar Por votarmos todo o bem que Ele me fez Bendito seja o Senhor Deus que me escutou Me rejeitou em oração e clamou Me afastou hoje de mim, o Senhor amor Acalma em Senhor Deus, ó terra inteira Tantas salmos a seu nome, glória e osso Acalma em Senhor Deus, ó terra inteira Tantas salmos a seu nome, glória e osso Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo E estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança A todo aquele que vou-lo pedir Fazei-o, porém, com mansidão e respeito E com boa consciência Então, se em alguma coisa for desdifamados Ficarão com vergonha aqueles que o trajam o vosso bom procedimento em Cristo Pois será melhor sofrer praticando o bem Se esta for a vontade de Deus Do que praticando o mal Com efeito, também Cristo morreu Uma vez por todas por causa dos pecados O justo pelos injustos Afim de nos conduzir a Deus Sofreu a morte na sua existência humana Mas recebeu nova vida pelo Espírito Palavra do Senhor Graças a Deus Meu coração canta para Ti, Senhor Aleluia Meu coração canta para Ti, Senhor Aleluia Se alguém me ama, guardará A minha palavra, meu Pai, o amará Disse Jesus aos céus E por isso eu vou cantar Aleluia 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 Meu coração canta para Ti, Senhor Aleluia Meu coração canta para Ti, Senhor Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se me amais, guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos dará um outro defensor Para que permaneça sempre convosco O Espírito da verdade Que o mundo não é capaz de receber Porque não o vê nem o conhece Vós o conheceis Porque ele permanece junto de vós E estará dentro de vós Não vos deixarei órfãos Eu virei a vós Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá Mas vós me vereis Porque eu vivo E vós vivereis Naquele dia sabereis Que eu estou no meu Pai E vós em mim E eu em vós Quem acolheu os meus mandamentos E os observa Esse me ama Ora Quem me ama Será amado por meu Pai E eu o amarei E me manifestarei a ele Palavra da salvação Amados irmãos e irmãs Queridos que acompanham-nos através Das redes sociais Nós já estamos no sexto domingo da Páscoa É bom sempre lembrar Que a missa do sábado à noite É a missa dominical É a missa de preceito A véspera do dia do Senhor A gente já se lembra Na alegria O dia Que o Senhor fez para nós O domingo E nós estamos Na semana Ou entramos na semana O primeiro domingo O domingo é o primeiro dia da semana A semana que já nos prepara Para a ascensão Do Senhor ao céu E a gente percebe Que o evangelho É o discurso É a fala De despedida De Jesus Como todos nós fazemos Quando a gente tem que partir Jesus prepara os seus discípulos Jesus prepara a comunidade Jesus garante A sua presença Eu vou Eu preciso ir Do lugar de onde eu vim Jesus já tinha dito Na oração sacerdotal Eu não sou do mundo Vocês também não são do mundo Eu vim do Pai E pro Pai Eu devo voltar A vivência com Cristo É exatamente isso aqui É a gente ter essa consciência De que estamos no mundo Mas nós não somos do mundo Nós estamos no mundo Nesse planeta Chamado Terra Mas nós não somos da Terra Nós não viemos Para fixar Morada Permanente É aqui A nossa morada É no céu E o evangelho Deus já é Jesus Preparando os discípulos Ele volta Para a casa do Pai Mas repito Garante-nos A sua presença Agora Através do Espírito Da verdade O Espírito Vivificante A gente sabe Que a centralidade Do mandamento Do Senhor É o amor É a centralidade Se a gente não ama Não permanecemos em Jesus E o amor não é algo qualquer O amor não é apenas um sentimento O amor não é apenas É que tem gente que Ah, já está amando Será que é? O amor é o bem maior Deus é amor E quem ama Permanece em Deus Se me amais Guardareis os meus mandamentos Primeira Frase do evangelho de hoje Se vocês me amam Vocês permanecerão No meu mandamento E qual é o meu mandamento? Amem-se uns aos outros Como eu amei vocês Amor é dar vida Amor é partilhar Amor é entrega Amor não é apenas um sentimento É a radicalidade da vida É a radicalidade da vida Por isso se a gente ama Ao Senhor A gente busca Viver os mandamentos Jesus roga É bonita essa expressão Eu rogarei ao Pai E ele vos dará um outro Defensor Porque todo mundo diz Agora para onde vais? A gente viu Esses domingos passados Para onde o Senhor vai? O Senhor está falando do céu Jesus vai dizer A gente escutou Domingos passados Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Então eles estavam se sentindo De fato Bem protegidos Bem defendidos E agora sentem Porque Jesus vai partir Mas Jesus diz Calma Eu vou Mas eu garanto a vocês Outro defensor Para que permaneça Convosco E a gente sabe Que na igreja Na comunidade cristã Nos é dado O grande dom O dom maior Do Espírito Santo É esse defensor Que Jesus nos garante Eu vou Mas não vos deixarei Órfãos Eu enviarei O paráclito O defensor Para permanecer Sempre Convosco Então Jesus Ele diz Que a sua presença E aí a gente sente A presença de Jesus Caminhamos com Jesus Celebramos com Jesus Os nossos gestos As nossas palavras O nosso modo de viver Deve ser Deve ser com Jesus E aqui está bem claro Esse defensor É o Espírito Da verdade Esse defensor É o Espírito Da verdade E ele vai dizer Que o mundo Não é capaz De conhecer O mundo Não é capaz De conhecer O Espírito Da verdade É um mundo Que vive O Espírito Da mentira Não é Da falsidade Tantas vezes A mentira Quer prevalecer Não O Espírito Santo É o Espírito Da verdade E Jesus vai falar A questão Também da ausência Vós conheceis Esse Espírito Porque ele permanece Junto de vós E estará Dentro De vós São Paulo vai lembrar Para a gente Não sabeis Que o Espírito Santo De Deus Mora Em vós Não sabeis Que sois Templos Vivos Do Espírito Santo Portanto Morada De Deus Então Jesus Está preparando-nos Ele vai subir Mas nos garante A sua presença No Espírito E esse Espírito Da verdade Não Nos deixará Ófãos Não Nos deixará Ófãos Quem acolheu Os meus mandamentos E os observa Esse Me ama É a frase Síntese Desse Evangelho Quem acolheu Os meus mandamentos E os observa Esse Me ama Quem me ama Será amado Por meu Pai E eu o amarei E me manifestarei A ele Isso é a espiritualidade A igreja não é outra coisa Porque se não viver Na autenticidade O mandamento Do amor Amar-vos uns aos outros A igreja A igreja é exatamente isso A igreja da unidade A igreja da comunhão A igreja do amor Senão não é a igreja De Jesus Cristo A igreja das brigas Dos grupinhos Da fofoca e anda Não é a igreja De Jesus não A igreja de Jesus É a igreja Do amem-se uns aos outros Como eu amei vocês A igreja de Jesus É aquela que busca E a igreja somos nós Por favor A igreja de Jesus É quando a gente busca Viver Segundo O Espírito Da verdade Esse defensor O parágrafo Ou seja O Espírito Santo De Deus Peçamos a Maria Santíssima A plena De graça A cheia do Espírito Tudo em Maria Foi por obra E graça Do Espírito Santo Esse Espírito Da verdade Que o mundo Não conhece Mas que quem é Intimamente Ligado Ao Senhor Como Maria Santíssima Vive A humildade A simplicidade O amor O amor Que é Dom Do Pai No Espírito Santo Deus é amor E quem ama Permanece Em Deus Quem me ama Observa Os meus Mandamentos Eu virei E farei nele Nela A minha morada Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Morto Seputado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Mês de maio E nossas preces A ladainha De Nossa Senhora Mãe de Deus Clamamos a voz Mãe de Deus Clamamos a voz Mãe de Deus Clamamos a voz Os coros Os anjos Os anjos Os louvam Maria Clamamos a voz Saúdam-nos Todos os santos Maria Clamamos a voz O mundo Dos astros Dos louvam Maria Clamamos a voz A Santa Igreja Dos louvam Maria Clamamos a voz Os homens A terra Dos louvam Maria Clamamos a voz Mãe de Deus Mãe de Deus Clamamos a voz Mãe de Deus Mãe de Deus Clamamos a voz Vos sois Medianeira Coneira das graças Maria Clamamos a voz Maria Soncente da sabedoria Maria Clamamos a voz Mãe da eterna beleza Maria Maria Clamamos a voz Mãe do perpétuo socorro Maria Clamamos a voz Sois Mãe do amor verdadeiro Maria Maria Clamamos a voz Mãe de Deus Clamamos a voz Mãe de Deus Mãe de Deus Clamamos a voz Mãe de Deus Vós sois a alegria dos santos Maria, clamamos a vós Dos mártires sois a rainha Maria, clamamos a vós Vós sois a rainha dos justos Maria, clamamos a vós Vós sois o socorro na luta Maria, clamamos a vós Da paz sois de toda virtude Maria, clamamos a vós Mãe de Deus, clamamos a vós Mãe de Deus, clamamos a vós Sois fonte de toda virtude Maria, clamamos a vós Sois templo do Espírito Santo Maria, clamamos a vós Sois arca da nova aliança Maria, clamamos a vós Maria, clamamos a vós Maria, clamamos a vós Sois glória da Santa Igreja Maria, clamamos a vós Mãe de Deus, clamamos a vós Mãe de Deus, clamamos a vós Mãe de Deus, clamamos a vós Vós sois o refúgio nas dores Maria, clamamos a vós 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 Maria clamamos a vós, consolo dos desamparados, Maria clamamos a vós, na morte sois nossa esperança, Maria clamamos a vós, mãe de Deus, clamamos a vós, mãe de Deus, clamamos a vós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, rogai por nós Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Senhor Deus Nós lhe suplicamos que concedais a vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo E que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor, amém Uma noite de suor Sobre o barco em alto mar O céu começa a clarear A tua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações A tua rede lançarás Boa a tua vida Como a Maria Os pés da cruz E serás Servo De cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Caminhavas no silêncio Esperando além da dor E a semente quieto lançavas No bom terreno germinasse Mas o coração Mas o coração Escuta Porque o campo Já está adorado O grão maduro Pelo sol No celeiro Pode entrar Tua Doar Doar Tua Tua vida Como a Maria Os pés da cruz E serás Servo De cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Subam até vós, ó Deus, as nossas preces Com estas oferendas para o sacrifício Afim de que purificados por vossa bondade Correspondamos cada vez melhor Aos sacramentos do vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação A verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado Por ele os filhos da luz Nascem para a vida eterna E as portas do reino dos céus Se abrem para os fiéis redimidos Nossa morte foi redimida pela sua E na sua ressurreição Ressurgiu a vida para todos Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Para celebrar a vossa glória Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama A vossa glória Oh coisa só Santo, 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 santo O céu é cuento Oh trabalho Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor A solta das alturas O Senhor A solta das alturas O Senhor Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar Abençoai nossa oferenda ao Senhor todos Abençoai nossa oferenda ao Senhor Nós as oferecemos pela vossa igreja santa e católica Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco Por nosso Bispo José e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos Conservai a vossa igreja sempre unida Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas E de todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor Por si e por todos os seus E elevam a voz às suas preces Para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas idas E a salvação que esperam Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos Em comunhão com toda a igreja Veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo Também São José, esposo de Maria Os apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, Tiago e João Tomé, Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu Lino, Cleto, Clemente Cisto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisógano João e Paulo Cosme e Damião E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedem-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com toda a igreja Aqui estamos Recebei com bondade Ó Pai A oferenda dos vossos servos E de toda a vossa família Dá-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação E acolhei-nos entre os vossos eleitos Dignai-vos Aceitar e santificar Estas oferendas Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificar Nossa oferenda Ó Senhor Na noite Em que ia ser entregue Ele tomou o pão Em suas mãos Elevou os olhos A voz Ó Pai Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Todas as vezes Que comemos Deste pão E bebemos Deste cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto Esperamos A vossa vinda Celebrando Pois a memória Da paixão Do vosso filho Da sua ressurreição Dentre os mortos E gloriosa Ascensão Aos céus Nós Vossos servos E também Vosso povo santo Vos oferecemos Ó Pai Dentre os bens Que nos destes O sacrifício Perfeito E santo Pão Da vida Eterna E cálice Da salvação Recebei Ó Senhor A nossa oferta Recebei Ó Pai Esta oferenda Como recebestes A oferta De Abel Sacrifício De Abraão E os dons De Melquisedeque Nós O suplicamos Que ela seja Levada A vossa presença Para que ao participarmos Deste altar Recebendo o corpo E o sangue De vosso filho Sejamos repletos De todas as graças E bênçãos Do céu Recebei Ó Senhor A nossa oferta Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos E filhas A gente lembra Helena Alves da Silva Trigésimo dia E Maria Clemente da Silva Primeiro aniversário De falecimento Todos os vossos Todos os vossos Filhos e filhas Que partiram Desta vida Marcados Com o sinal Da fé A eles E a todos Que adormeceram No Cristo Concedei A felicidade A luz E a paz Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos E a todos nós Pecadores Que confiamos Na vossa Imensa Misericórdia Concedei Não por nossos méritos Mas por vossa bondade O convívio Dos apóstolos E mártires João Batista E Estevão Matias E Barnabé Inácio Alexandre Marcelino E Pedro Felicidade E Perpétua Águida E Luzia Inês Cecília Anastácia E todos os vossos santos Por Cristo Senhor Nosso Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por ele não cessais De criar E santificar Esses bens E distribuí-los Entre nós Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora E para sempre Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Rezemos com muito amor, com muita confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso Santo Ricardo Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Cordeiro de Deus Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo São o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Amém Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele nasceu e quis se entregar Deus tem comida e bebida pra nos salvar E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos do que esta vida escondida no Pai E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos do que esta vida escondida no Pai Para lembrarmos a morte à cruz do Senhor Nós repetimos como é e fez Gestos, palavras, até que volte outra vez E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos do que esta vida escondida no Pai E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Resurgiremos do que esta vida escondida no Pai Oh, minha alma, retorna a Tua paz Oh, minha alma, retorna a Tua paz Como criança, bem tranquila Como criança, bem tranquila Como criança, bem tranquila No regraço a cor, meu dó de te amar Oh, minha alma, retorna a Tua paz Oh, minha alma, retorna a Tua paz me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me informar, me amar, minha mãe é a Virgem Maria que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me informar, me amar. Amém. 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 Deus eterno e todo poderoso Que pela ressurreição de Cristo Nos renovais para a vida eterna Fazei fruto e ficai em nós o sacramento pascal Infunde em nossos corações A força desse alimento salutar Por Cristo nosso Senhor Amém Obrigado a você que participou da Santa Missa Virtualmente Mas no coração certamente Bem presente No altar do Senhor Obrigado como sempre A equipe de celebração Somos poucos Mas somos aqui representando Todos os paroquianos que gostariam Ou pelo menos aqueles que frequentam a missa Do sábado à noite Agradecemos ao Ministério de Música Do Canto Pastoral Leitores Ministros da Eucaristia Acólitos Quem faz a transmissão Do outro lado da câmara Enfim somos a igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Não esqueço O mais importante É o amor Tudo o que fizermos Façamos por amor Quem me ama Observe os meus mandamentos E o mandamento é Amai-vos uns aos outros Como eu amei vocês Sobretudo nesses tempos difíceis Que a gente se ame muito mais Estando juntos Rezando-nos pelos outros Enfim Doando-nos A vida Ela é doação Se a gente guarda a vida Para a gente A vida é para ser doada A vida é para ser doada É assim que Jesus nos ensina Então vamos Noiteiros de hoje As mulheres Do texto Hein? E a mãe rainha São os dois movimentos As mulheres do texto E a mãe rainha Então aqui estamos bem juntos Também são noiteiros virtuais Porque muitos estão em casa Acompanhando Que Nossa Senhora proteja E abençoe a todos Como pediu Santo Padre Vamos rezar A oração A Nossa Senhora Oh Maria Vós sempre resplandeceis Sobre o nosso caminho Como sinal de salvação E de esperança Confiamos-nos a vós Saúde dos enfermos Que permaneceste Juntos da cruz Associada ao sofrimento De Jesus Mantendo firme A vossa fé Vós Salvação do povo romano Sabeis do que precisamos E temos certeza De que nulo providenciareis Para que Como encanar Da galiléia Possa voltar A alegria E a festa Depois desta provação Ajudai-nos Ajudai-nos Mãe Do divino amor A confiarmo-nos Com a vontade Do Pai E a fazer aquilo Que nos disser Jesus Que assumiu Sobre si As nossas Enfermidades E carregou E carregou As nossas dores Para nos levar Através da cruz A alegria Da ressurreição Amém A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis As nossas súplicas Na hora da prova Mas livrai-nos De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa E bendita O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Alegria Que do Senhor Seja a vossa Força E de em paz Permaneçam em paz Quem está em casa Que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Mãe de toda Sonha Escolhida Você Tomaria Sendo a preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa Mãe Sempre será Maria 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 Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa Mãe Sempre será Roga pelos pecadores Nesta terra Roga pelo povo Em que seu Deus Espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa Mãe Sempre será Maria 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 Cheia de graça Sem consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa Mãe Sempre será Nossa Mãe Sempre será Mãe do meuhovê Nossa Mãe do meu Senhor Nossa Mãe do meureal